Bem-vindos à 25ª Exposição Agropecuária Turística e Industrial de Kissamã. Afinal, aqui a entrada é gratuita. Para os seis dias de evento, o Parque de Exposições Renato Queiroz Carneiro da Silva deve movimentar cerca de R$ 4,5 milhões, sendo R$ 1,5 milhões apenas dos leilões. A chegada do vice-governador do Rio de Janeiro abriu de forma oficial a exposição. Kissamã é um município, uma cidade muito importante do estado do Rio de Janeiro. É um município pujante, que serve regionalmente como um grande gatilho de desenvolvimento junto com a cidade de Macaé. A exposição à 25ª é uma exposição tradicional, uma exposição que atrai todo o cidadão da região norte e noroeste. A gente quer cada vez mais potencializar eventos como esse que representam a essência do interior, a essência do povo trabalhador do interior. Segundo Tiago, o estado faz questão de se fazer presente no evento porque os resultados são expressivos. Através dessas feiras, através desses eventos, a gente consegue proporcionar isso para essa população que precisa desse tipo de carinho. Então, eu quero parabenizar muito também a nossa prefeita, Fátima, que está fazendo um trabalho extraordinário e dizer que o governo do estado está aqui, de braço dado, para curtir o evento, para curtir a festa e para também trabalhar muito em parceria em prol do desenvolvimento de Kissamã, de toda a região e da nossa população. A prefeita de Kissamã destaca a união dos poderes estadual e municipal para a população. O nosso vice-governador Tiago, ele representa o governador naquilo que é mais legítimo de um governante. Ele dialoga com o estado todo e pela primeira vez o norte e noroeste fluminense está sendo colocado com visibilidade, está sendo tratado com mais respeito e mais acolhimento. E o Tiago tem sido esse porta-voz. Hoje está aqui em Kissamã, mas já esteve recentemente nos municípios do noroeste, municípios com menos de 20 mil habitantes. E lá está ele, enquanto representante do governador, efetivando e também reafirmando essa parceria. Uma festa tradicional, que leva famílias inteiras a curtir um ambiente agradável e seguro o tempo todo. É uma festa bem interessante, né? Tem bastantes atrativos para crianças, animais de exposição. Os shows, então tem o horário que é mais voltado para o adulto, o show e nesse horário é bem legal para a criança, para ver os animais. É um ambiente bem, um lazer bem gostoso, um clima agradável e vale a pena trazer a filha para se divertir. Muda tudo, melhora o comércio para todo mundo, em todos os sentidos. Vale a pena. Vale a pena. A Expo Kissamã busca manter a tradição de valorizar a parte da agricultura e pecuária. Concurso leiteiro, julgamento das raças bovinas e equinas, competições esportivas. A pista de terra vai abrigar as provas de três tambores e laço cumprido. A 25ª Exposição Agropecuária está bem focada, a prefeita nos orientou para focar bem na parte agro. Porque a exposição, geralmente, ela tem muita questão do show, a questão da parte comercial, que é também importantíssima. Mas a parte do agro é fundamental e nós, no município de Kissamã, somos municípios agrícolas. Nós temos hoje diversas ações no produtor de leite, na pecuária, hoje de corte. Nós temos uma mudança do ciclo da cana de açúcar, que não é mais tão forte. E hoje nós estamos mudando essa questão na parte agrícola e pecuária. O secretário de Agricultura também enfatiza o trabalho realizado pela área rural do município. Prova, nós vamos ter o laço cumprido, que é a festa do laço. Nós vamos ter dois leilões na cesta de equinos, no sábado de bovinos. Nós temos um concurso leiteiro, que é um concurso local para incentivar o produtor de leite. Nós temos as ranqueadas, o julgamento do manga larga, do pônei e temos a raça de bovinos também, o gir leiteiro, o tabapuã. Nesta edição, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo proporciona uma das maiores feiras de negócios para os pecuaristas regionais, com grande expectativa em segmentos variados, como a comercialização de animais, até os setores tecnológico, comercial e industrial. Entre as oportunidades de negócios, a Feira do Empreendedor possui uma estrutura coberta, que abriga 39 estandes de diferentes segmentos. O parque tem um leque de atividades de 156 empreendedores que estão aqui dentro de diversos setores. 120 são de Kissamã, então é a economia dinamizando na cidade, todas as pousadas lotadas, setores diversos representados aqui, mas com prioridade para a área também do agricultor, dessa parte do homem do campo. Então é um investimento em diversos setores, gerando renda, emprego e desenvolvimento para toda a população de Kissamã e também os turistas. A programação de shows nacionais prossegue nesta quinta-feira, com Gustavo Mioto. Na sexta-feira tem Simone Mendes. Nós somos dois lobos, olha a gente nessa cama de novo. O que você sente quando se mete na minha cara, pra ter uma hora de cama zoada. No sábado, Zé Vaqueiro. E aí, ficou com vontade de vir? Então, lá vai o convite. Venha, venha vocês participar dessa Expo Agro de Kissamã. Está oficialmente aberta a 25ª Exposição Agropecuária de Kissamã. E aí, ficou com vontade de vir? Vamos lá. E aí, ficou com vontade de vir?